Rapazinhadinha, mano, eu vou estar te dando 5 segundos pra você deixar o like, se inscrever no canal E você vai estar ganhando tudo isso de Robux que tá aqui na minha conta do Roblox Então deixa o like, deixa o like e corre rapaziada Rapaziada, antes da gente tá começando o vídeo, eu tenho que tá falando uma coisa muito top pra vocês, beleza? O aplicativo do Kawaii está com um novo bônus por tempo limitado, e que bônus é esse? Bom, basicamente se você utilizar esse código promocional dentro do aplicativo Kawaii, você já vai estar iniciando com 10 reais no aplicativo rapaziada Se você estiver baixando o aplicativo do Kawaii por esse link que eu vou deixar no comentário fixado, você ganha 60 reais por baixar pelo link, beleza? Ou seja, você pode sacar, comprar o que você quiser, até mesmo recargar o seu celular Então pessoal, não perca essa oportunidade de estar ganhando dinheiro em casa, tamo junto e bora pro vídeo Fala galera, beleza? Eu sou o Sr. Pizza E bom pessoal, sejam todos muito mais que bem-vindos, cara, pra mais um videozão muito brabo aqui no meu canal, beleza? E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vim tá trazendo pra vocês um novo método aqui dentro do seu Roblox, tá ligado? De como vocês podem conseguir Robux totalmente de graça, 100% atualizado em 2024, beleza rapaziada? Mas antes da gente tá começando o vídeo, cara, eu já peço de coração que geral, mano, se inscreve muito aqui no canal, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho das notificações e deixa aquele likezão brabo porque esse vídeo tá muito bom E agora sem mais enrolações e sem mais delongas, já vamos um bicaque pro vídeo pra mostrar pra vocês que realmente tá funcionando, fechou? Então primeiramente rapaziada, a gente vai tá utilizando um aplicativo, um mod menu dentro do Roblox Que é esse aqui, tá ligado? Que é o TDX Steam, beleza rapaziada? Não sei se eu vou conseguir clicar, o bagulho tá bugando aqui no meu emulador Mas esse aqui mano, o TDX Steam, tá ligado? Você precisa ter ele instalado que eu vou deixar o link dele de download aqui nos comentários fixado, beleza? Vai tá no comentário rapaziada Então você vai aqui na linha de comentário, você consegue tá instalando ele normalmente aí pro seu celular Lembrando que ele funciona pra PC, mas só se você tiver no emulador, igual eu estou, tá ligado? Se você tiver no emulador, vai funcionar Fechou? Eu vou primeiramente entrar no meu Roblox pra vocês verem que eu não tô com muito Robux, tá ligado? Eu não tô com Robux, é, mil Robux, nem nada disso Eu vou mostrar pra vocês que realmente funciona esse modzinho menu Lembrando que isso aqui é um mod menu VIP, ou seja, mano, é um menu VIP, tá ligado? Deu pra entender, tá? Mas enfim, vou dar um F5 aqui, ó, vou mostrar aqui na aba de Robux, ó 56 Robux, tá? Esse vídeo não vai nem ficar tão longo rapaziada, porque eu não vou enrolar muito Como vocês podem ver, eu tô só com 56 Robux, vou tá dando um F5 aqui, ó Como vocês podem ver, beleza rapaziada? Tô atualizando, tô mostrando aqui bonitinho, passando aqui por cima Vou entrar aqui no meu avatar também pra vocês verem rapaziada Porque tem uma rapaziada que fala que eu comprei Robux Aí eu fiz não sei o que, não sei o que, não mano Eu realmente não tô com muito Robux na minha conta do Robux Até porque eu gasto muito Robux com coisas fúteis, tá ligado? Que tipo, muita coisa besta eu gasto, mano Tipo, com um chapéuzinho assim, ou com uma roupinha nada a ver assim, tá ligado? Mas eu tô realmente com 56, eu vou mostrar até o final desse vídeo com quantos Robux eu vou ficar Então, mano, pra gente realizar esse procedimento Eu vou tá fechando aqui o meu Robux Vocês vão precisar clicar aí no link do comentário fixado pra baixar o TX Steam Que basicamente é um menu VIP, é um aplicativo VIP, tá ligado? Você vai abrir ele e aqui ele vai tá pedindo pra você realizar o login dentro do aplicativo Mas como que eu consigo esse login, Sr. Pizza? Rapaziada, pra você adquirir esse login, você tem que clicar aqui em Mod Menu, tá ligado? Você clica aqui e aqui vai ter diversas informações explicando como que você consegue o seu login, fechou? Enfim, mano, eu tenho o meu login, porém eu não vou mostrar aqui no vídeo Porque você tem que adquirir o seu através aqui, dessa abinha aqui Você tem que conseguir o seu, beleza? Mas enfim, eu vou colocar, vou mostrar pra vocês que o mod realmente funciona É o mod VIP, tá ligado? E realmente funciona, tá? Então eu vou tá colocando aqui o meu login, mano Que vocês não vão ver qual que é, porque eu vou tá tampando aí na tela Tá ligado? Mas enfim, deixa eu colocar aqui Beleza, mano Coloquei aqui o meu login, eu vou clicar aqui em Logar Vou mostrar que é muito simples, tá ligado? É só você clicar em Logar, ó Se você tiver o login certinho, automaticamente ele abre o Roblox, tá ligado? Literalmente Como vocês podem ver, é esse menuzinho aqui que ele vai tá desbloqueando Então como vocês podem ver, ele libera esse menuzinho com diversas opções, ó Não só tem a opção de Robux, que é a que é mais cobiçada Porém, mano, tem outras opções, tá vendo? Aqui ele tem diversas opções, ó Bagulho de jogo Isso aqui é pra você colocar dentro do jogo, tá ligado? Você colocar Speed pra você correr mais rápido Tem função de Visible Super Pulo, tá ligado? Ó, eu ativei aqui sem querer, mas tanto faz deixar ativado ou não Eu não vou testar isso aqui no jogo Super Pulo, Fly e Kicker de Alvo Beleza, rapaziada? Porém, eu vou tá ativando a de Free Robux, tá ligado? Ativei Vou dar um Hide, ó Ele mexe aqui bonitinho Tá um menuzinho que realmente é verídico, beleza? E vou tá ativando aqui os Robux sem muitas enrolações E como vocês podem ver, rapaziada, mano O Zubuk já começa a subir, mano Literalmente Então, mano, muito brabo mesmo Esse modzinho, muito brabo, mano Esse TDX, mano, é muito bom Porque ele tá na última versão do Roblox Tá vendo aqui, ó By TDX Team versão 2.615.606 Isso aqui quer dizer que tá na última versão do aplicativo do Roblox Ou seja, é o mais novo mod 100% atualizado Lembrando que é um mod VIP Ou seja, ele realmente funciona Não é um mod gratuito, tá ligado? Esse aqui é um mod VIP Que realmente tá funcionando, tá ligado? Eu acho que vale muito a pena vocês estarem adquirindo esse mod Eu quis gravar esse vídeo Testando esse mod Porque, mano, eu gostei muito, tá ligado? Eu adquiri ele, tá ligado? E realmente vale muito a pena E você, tipo, adquire ele uma vez E você fica pra sempre com o mod Até atualizar o Roblox de novo Só que nesse mesmo tempo você ganha muito Vocês podem ver que tá subindo Eu vou até dar um F5 aqui, ó Em tempo real, mano O bagulho tá subindo Eu não fiquei tão surpreso assim Porque eu já tinha testado isso aqui Numa conta teste Depois eu passei pra minha conta principal Pra testar aqui com vocês, beleza? Mas como vocês podem ver Realmente funcionou, mano Então, mano Basicamente o vídeo foi esse Espero que em geral tenham gostado Se você gostou Não se esquece de tá deixando like Se inscrever no canal Tamo junto é nóis Valeu Falous E eu Põe Tchau Tchau Tchau